E o Corinthians, hein? O Corinthians tá precisando de carinho. Vai pegar o Cruzeiro amanhã, 4 horas da tarde, ao vivo na Globo. O Cruzeiro vai mandar o jogo em Cuiabá. A gente vai estar lá também. Lembra um sorriso ao ver o Corinthians? Dona Emília não queria perder nada. Sentadinha, assistindo treino com os bisnetos, vendo seu time de coração de perto pela primeira vez. Ela nunca foi no estádio, mas não perde um jogo, pelo rádio ou pela TV. São 91 anos de Corinthians. É verdade que a senhora é muito corintiana, ouve todos os jogos. Eu sou corintiana até a do pé. Eu sou corintiana há muito tempo, sabe? Comecei, porque eu trabalho em casa, e comecei a escutar no rádio. Pronto. Tem vezes que ela vai pro quarto dela ouvir no rádio? Vai, porque ela não gosta, às vezes, muito de ver na TV. Aí ela deita na cama dela, coloca o rádio na orelha e fica deitada, até acabar o jogo. E como o carinho de vó é muito melhor, os jogadores não perderam a viagem. Sua mão tá vazada. É, ela é velada, né? É. É, esquenta a mão aqui. Formou fila pra tirar uma foto com a Dona Emília, mas que moral, hein? Bonitinha a Dona Emília, olha só. Oi, menina, eu te vejo. Eu te vejo, olha só o que tá sendo. Ah, muito obrigado. Muito feliz. Domingo, o time estreia no Campeonato Brasileiro. Mais uma chance pra retomar os bons tempos de vitórias, mas nada de titulares. Só o Cássio pega o Cruzeiro. Eu digo que a gente tem um combustível de reserva, usando assim um pouquinho de figura, tu tem que utilizar. Se jogar no domingo, vai faltar na quarta. E na quarta, não pode faltar nada. Disposição, vontade, futebol, gols e carinho. A gente tá num momento difícil, a gente tem consciência disso. Ninguém tá fugindo da nossa responsabilidade. E a gente tá esperando também, nesse momento difícil, o carinho, pra compreender na quarta-feira os erros que possam acontecer. E se o que falta é carinho, a Dona Emília tratou de dar a contribuição dela pro corintiano voltar a sorrir como ela, quando fala do seu time. Corinto.